Tem 34, processo 48.500, 60.78.2011.94 Declaração de Idade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Hidroelétrica de São Francisco das áreas de terra necessárias para a implantação do trecho da linha de transmissão na tensão nominal dos anos 30KV que interligará a subestação Arapiraca 3 e o seccionamento da linha de transmissão usando o trecho da KV Rio Largo 2, Penedo C1 localizados no município de Arapiraca, Junqueiro, São Sebastião e Teutônio Vilela no estado de Alagoas. Diretor Lator, doutor Romeu D. André Chufino A Companhia Hidroelétrica de São Francisco Chesse sagrou-se vencedora do lote G do leilão de transmissão 01-2010 que teve como objeto a construção da SE 230-69KV Arapiraca 3 e a linha de transmissão em 230KV que interligará a SE Arapiraca 3 ao seccionamento da LT 230KV Rio Largo 2, Penedo Circuito 1 no estado de Alagoas. Em 17 de novembro de 2011, a empresa Chesse solicitou a DUP para essas instalações de transmissão. A instrução do processo foi atestada pela SCT o atendimento às normas e a própria resolução da ANEL 279 que disciplina a questão da DUP. Foi, portanto, atestada pela SCT regularidade da instrução do processo e também pela Procuradoria que chancelou a minuta de resolução. Esse é o resumo do voto. Então, verifica dos autos que a Chesse atendeu à exigência da resolução 279, a qual estabelece os procedimentos gerais para o requerimento da utilidade pública. Assim, considerando a recomendação contida na nota técnica 332-2011 da SCT, afigura-se pertinente à emissão da DUP na forma da minuta de resolução autorizativa já chancelada pela Procuradoria. Passa o dispositivo. Então, do exposto com base nos documentos que constam do processo, voto pela aprovação de resolução autorizativa que declara de utilidade pública para fim de instituição de servidão administrativa em favor da Chesse as áreas de terra situadas em uma faixa de 40 metros de largura com extensão de 45,8 quilômetros, necessário à implantação da linha de transmissão em 230 KV entre a SE Arapiraca 3 e o seccionamento da LT 230 KV Rio Largo 2, Penedo Circuito 1, localizado no município de Arapiraca, Junqueiro, São Sebastião, Teotônio Vilelo, no estado de Alagoas. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com 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 o relator. Dito de decidir pela aprovação de resolução que declara de utilidade pública para fim de instituição de servidão administrativa em favor da Chesse as áreas de terra necessárias em implantação da linha de transmissão entre a SE Arapiraca 3 e o seccionamento da LT Rio Largo 2, Penedo Circuito 1, no estado de Alagoas.